Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, que que aí? Faleu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E se você não é inscrito no canal, eu peço que você já se inscreva E antes de mais nada, já deixa o dedo no like aí, galera Curta e também compartilhe lá no Facebook, beleza? Vocês já devem ter lido aí o nome do vídeo Vou estar falando aqui sobre como você pode estar dando uma acelerada aí na renderização Pela placa de vídeo da NVIDIA aí Que é algo que foi melhorado muito no plugin do Sony Vegas 15 Pro, beleza? Bom, na verdade é bem simples, você vai abrir, né? Depois que você instalou, você vai abrir a primeira vez o seu Sony Vegas, certo? E você vai aqui na parte de opções, né? Options, Preferences, né? Vai procurar aqui a aba vídeo E vai aqui em GPU Acceleration of Video Processing Vocês vão... Geralmente vai estar on e off ou vai estar Intel, assim, nesse caso Aí você vai aqui e vai selecionar NVIDIA Corporation, né? No meu caso aqui é essa GTX, tá? Vai voltar aqui na abinha General E vai procurar aqui a opção chamada Allo ou Allo Legacy GPU Rendering, certo? Allo Legacy GPU Rendering E vai clicar nela Aí você vai clicar em Aplicar e vai dar um OK, beleza? Então é só fazer isso e fechar o Sony Vegas E depois abrir o Sony Vegas de novo Ele pode às vezes demorar um pouquinho mais pra abrir, né? Na primeira instalação, geralmente ele demora pra caramba Assim que abrir, ele já vai estar configurado aí pra fazer uma renderização rápida Mais do que o normal Outra questão também Deixa eu abrir aqui só um videozinho Outra questão também Sobre essa renderização rápida É que assim, você pode estar vindo aqui no Render Asse, né? Ou renderizar como É... você vai selecionar aqui Sony AVC barra MVC E vai procurar aqui a opção Internet No caso aqui em Full HD, né? Você vai clicar aqui em Customize Template E vai selecionar aqui, ó Pra Render GPU C Available, certo? Que é o codec que você vai usar Outras opções aqui também você pode estar usando Pra você fazer a sua template É alterando aqui o Frame Rate pra 60 Aqui no Beat Rate Geralmente o vídeo fica gigante por conta disso Você pode estar colocando aqui 10, tá? Tiro 16, coloca 10 Né? Na parte do áudio aqui Você vai modificar aqui no Beat Rate Você vai colocar aqui 192 Tá? Que é o dobro, né? Ele vai ficar com uma qualidade de áudio melhor Ou 256, tá? Eu geralmente uso ali Stereo, você não mexe In System, você não mexe Às vezes você pode falar assim Ah, mas eu quero dar um Checked GPU Daí ele diz aqui, ó Não tem GPU Available Né? Na questão do sistema Mas, cara, vocês viram que tem Então ignora E na qualidade aqui da renderização Você deixa sempre na melhor, tá? Esse estereótipo aqui Você não mexe, beleza? Nem no Color Space Você não mexe Aí o que acontece? Você vai colocar um outro nome aqui Né? No meu caso Eu já coloquei aqui, ó A minha é esse daqui do YouTube Né? Até vou abrir a template pronto Que eu já até dei favorito Ou seja, se eu quiser filtrar aqui Eu vou filtrar só pelas favoritas Ué, não salvou, mano? Que estranho Bom, enfim É... Voltando aqui Aí você Customizou a sua template Você vai alterar o nome Você vai clicar nesse disquinho aqui, ó Certo? Ou seja Vai ter que deixar igual a minha aqui, ó Renderizar Se tiver uma GPU Né? É... Nas outras opções aqui Às vezes a pessoa pode falar Ah, vou mudar aqui em cima Eu quero mais rápido Cara, não mexe mais em nada A não ser que você queira deixar em Full HD Ou em HD Você só vai mudar Essas duas aqui Tá? Essas duas opções Beleza? 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 Então, beleza Aí depois você salvou, né? Aqui, ó Bitrate System no Mesh E no Project O melhor possível Que é a qualidade Tá? Aí você vai dar um OK E já era Salvou seu vídeo Aí você vai É... Escolher a pasta E você vai colocar um nome Pra... Pro seu vídeo Tá? Às vezes Ah... O pessoal pode ter aqui Um Render Loop Region Only Né? Que também é interessante Tá fazendo isso É... Você pode pegar vídeos aí na internet Ou alguma coisa assim Que você quer colocar Como vídeo média É... V11 Tá? E colocar aqui O que você quer em HD Você vai customizar Só que aqui Se você parar pra perceber Ele não usa o codec Tá? Da placa de vídeo Ele usa o processador Aqui, ó Que é o CBR E o VBR Então... Aqui vai demorar mais ainda Se você quiser fazer alguma coisa por aqui Tá? Então... Meio que paciência, gente Então... Recomendo vocês realmente Usar essa parte aqui É... Outra questão também Que vocês podem acabar encontrando aí É... No Magix Tá? Aonde que você vai ver Essa daqui é opções Magix AVC Barra AACMP4 Ok? Aqui se você escolher As opções aqui A internet Quer ver? Deixa eu achar um fogo aqui Aqui Você pode escolher Essa daqui é pra processador Essa daqui é pelo codec da NVIDIA Também Tá? Então aqui tá em 1080p Eu posso renderizar em 4K? Posso Posso renderizar em... Pode Aí você vem aqui De novo Customiza Coloca o NVENC Coloca aqui I... YouTube Vamos fazer isso daqui junto então Ah! Não deu certo? Que triste Então vou colocar só a sigla Então né ITB Beleza? Aí o que que acontece É... Aqui já muda um pouco Tá? Pelo codec da NVIDIA Por quê? Porque a questão do bitrate Ele já aumenta bastante Entendeu? A média é 20 E o máximo 40 Certo? O que que eu vou fazer aqui? Eu sei que o bitrate vai demorar É... Muito assim Pra fazer pelo codec Mas aqui fica bem... Bem perfeitinho Tá? Mas eu sei que isso daqui não é necessário É muito Então o vídeo vai ficar gigantesco Cara Sem necessidade Não precisa Então eu coloco 20 e 10 Tá? Aqui Pelo codec da NVIDIA NVENC NVIDIA é codec Aqui O NVENC Você coloca É... O preset Você pode ser padrão mesmo Mas às vezes Você fala Eu quero colocar uma performance melhor Não sei o que Cara Não precisa mexer Tá? Não precisa mexer Nessas outras Opções Aqui ele já vai ter o frame 60 frames Ou seja Full HD 60 frames Tá? No aspecto do pixel rating Ali você vai deixar um Não vai mexer mais em nada É só mexer Aqui pro vídeo Ter um menor tamanho Beleza? Aqui De novo Bitrate Na parte de áudio Tá? Aqui eu vou deixar 2.56 Que eu sou metido O System Project Você não vai mexer em nada E aqui você vai usar a melhor Porque a renderização qualidade Se você usar as configurações do Project É do Viewer ali Que eu já vou mostrar pra vocês Aí aqui ó E o TB Você vai clicar aqui no Diskin Ele já alterou aqui o áudio Já alterou aqui A questão do FPS Já alterou aqui É a questão da progressiva do vídeo Dei um salvar Volta aqui Não tem mais o que fazer É só fechar Aí o que acontece Ele vem pro final aqui Ele vem pro final Eu vou aqui favoritar A minha renderização E também Vou aproveitar aqui Pra favoritar Esse outro meu aqui De internet Então são essas duas opções Que você vai usar Pra fazer Vídeo e renderizar aí Pelo codec da NVIDIA O melhor Pra você usar de verdade É esse NVIDIA aqui Usa aqui Que ele vai sair Como se fosse o Shadowplay E etc Tá Meu vídeo aqui Tá com o tamanho De 3 GB aqui Se eu for utilizar É E fazer O que eu preciso fazer Esse vídeo aqui Cara Ele tem 10 GB Se eu não me engano Tá Eu não vou lembrar Se exatamente Ah Guido Mas você não pode Você não Você não pode Customizar ali E se você voltar aqui Pra 40 E aqui pra 20 Vai mudar alguma coisa Ali na Deixa eu colocar YouTube 2 aqui YouTube 2 Salvar Vai mudar alguma coisa aqui No tamanho do vídeo estimado Cara Às vezes sim Às vezes não Entendeu Depende muito É muito invariável Né Que nem Se eu for aqui Perceba Eu quero esse codec Ele me apresenta Que o vídeo vai ter 3 GB Como eu aumentei A taxa lá 6 GB Tá vendo Ou seja Deu diferença Tão vendo Então assim Ele vai demorar Porque 6 GB Vai ocupar mais espaço Eu geralmente Prefiro vídeos Esse vídeo aqui Ele tem 48 minutos Então 3 GB Pro vídeo de 48 minutos Tá muito bom Claro Se fosse 500 MB Ele é melhor ainda Então Você compara Aquilo que você precisa Né Pra você Esse daqui vai ter 5 GB Nossa São 5 GB Caramba Isso só porque O bitrate Tá em 16 Né Na média Aqui Então eu posso até Diminuir pra 10 Também Vamos ver se eu dou um OK Aqui Vamos ver se ele caiu É ele ficou com esse asterisco Aqui né Olha lá Ele caiu pra 3 GB Aqui tem 5 E aqui tem 3 GB Ou seja É só uma questão De tamanho Também Deixa eu só Ver se eu consigo Não vou conseguir Customizar então Aqui eu vou deixar YouTube 2 E vou salvar isso daqui Por que? Porque cara Ao olho nu Você não consegue detectar O bitrate Acima de 10 De 8 Vocês já não conseguem Então Tá aí O formato Que vocês Preferirem Ou que vocês decidirem Também Tá Deixa eu colocar 256 Aqui Vou salvar aqui Ok Beleza Então Daqui no Favorites Ah Mas aí você escolhe Um dos dois Sim Você escolhe Um dos dois Mas quanto tempo Vai demorar Pra você fazer Aqui pelo Medics Algumas pessoas Também podem acabar Utilizando esse outro Protocolo aqui Mas eu não recomendo Muito cara Pra internet Lá pro YouTube É legal usar O código Que você já Que você já escolheu Aí cara Que nem Eu quero deixar O vídeo em Full HD Converter Pelo Pelo NVENC Aqui eu vou colocar Como vídeo Vídeo 2 Né Vou dar um render E ele vai ficar aqui O que que tá acontecendo Com o Sony Vegas Quando ele pega E faz essa renderização Ele altera a qualidade Ele perde Cara Sim Ele vai acabar Perdendo sim Um pouco de qualidade Porque é Sony Vegas É Codex Tá Mas o que que tá acontecendo Meu vídeo aqui Ele tem 48 minutos Geralmente Esse vídeo Levaria 2 horas e 30 Pra renderizar Só que Como eu tô Até deixando Até deixei Essa preview Aqui assim O ideal É você cancelar É Isso daqui Você fechar O vídeo preview Como é que faz Pra fechar É Alt 4 É Você clica aqui no Xzinho Aqui na versão 14 E se você quiser De novo Alt 4 Tá Se você Se ele pular Pra fora Tipo Pulou pra fora Aqui Como é que você faz É Ctrl Alt D D Se não me engano Ou você vem aqui Que é mais fácil Você vem aqui em Viewer Aqui em Windows Layout E É Alt Alt D E D De novo Layout Default Tá Vamos tentar aqui Alt D E D Aí não deu certo Vamos ver Alt D D Alt D Não deu certo Então eu tenho que vir Realmente aqui É Windows Layouts Aí você vem aqui Com a mão Default Alt Mais D E D Não deu certo Aí pronto Ele já encaixa aqui Valeu Ó Fechei Alt 4 Aparece Clica aqui Fecha o preview Aí vem aqui E É Renderiza Tá Aí de novo Você vai ter que selecionar Onde que você quer No caso eu quero usar Essa renderização aqui Só muda aqui pra Vídeo 2 Ou pelado Alguma coisa E deixa aqui Renderizando E já falei É Esse vídeo Na renderização convencional Demoraria 2 horas e 20 Porém Com o codec Da NVIDIA Vários vídeos E depende dos elementos Que você tá fazendo Na renderização É O que que eu posso Verificar aqui Sobre o tempo estimado É que ele vai levar Exatamente os mesmos 48 minutos Né Só que a gente pode fazer Um cálculo Aqui Quando ele formar Aquele 1% Ó 1% Com 11 Com 11 Com 11 Com 11 minutos Aqui ó De tempo estimado Então se ele der 2% Com 22 A gente tem Um prazo estimado Aí mais ou menos De que cada 1% Tá levando 11 minutos Então você pode puxar Uma calculadora Aqui Tá Vamos ver se ele vai Ficar com 22 Aqui Se ele subir 22 Beleza Aí você tem Meio que uma média Uma média melhor Olha lá ó Beleza Ele tá subindo De 11 em 11 minutos Ele sobe 1% Ele precisa chegar A 100% Então 100% Vezes 11 Ele vai demorar 1.100 minutos Aí você vai Dividir por 60 Vai dar mais ou menos Aí 18 horas Não Então eu tenho Eu tenho tudo isso daqui De minutos Divididos por 60 minutos Vai dar mais ou menos 1 hora e 8 Mais ou menos Um projeto que demoraria 2 horas e 30 Né Ele vai demorar Aí essa quantidade Mais ou menos Baleazinha É Quando chegar ali A 60 A 60 minutos Ele vai chegar ali Provavelmente A 6% Acho que é isso Mais ou menos Não sei Não Não tem uma Mas Acho que acredito que 18 horas Ele não leva Tá 18 horas Seria muito absurdo Né Mas acredito que 2 horas de render Não sei Não sei Não sei Olha Ele cravou em 44 minutos Então Não é exato Esse cálculo que eu fiz Ele vai demorar O mesmo tempo do vídeo Legal né Ele tá diminuindo Aqui Vocês podem ver Então esse cálculo que eu fiz É um cálculo errado Então não use isso Beleza O certo É que pelo Codec da NVIDIA Ele vai levar O mesmo tempo De tamanho Que tem o vídeo Ou seja Ou seja Se o seu vídeo Tiver 6 minutos Ele vai levar Mais ou menos 5 minutos Então isso É a questão De velocidade Que ficou muito melhor Muito otimizada No próprio Na próprio Codec da NVIDIA Aí No plugin Tá Aqui ó Tá diminuindo Ou seja Vou levar Aqui claro Deu 46 minutos Total Quanto tempo tem o vídeo 48 Ou seja É um minuto Pra um minuto De vídeo Então eu vou só cancelar Vou deixar aqui ó Mostrando pra vocês Aqui ó A princípio Estaria renderizando sim Pelo Pela placa de vídeo Mas eu não sei Se isso daqui Vai ficar cravado Aqui Vamos dar uma mexida Opa Não sei se agora Porque eu tô Bom enfim Aqui eu me enxei Afterburn Ó lá Opa Já destravou Não fechei nada Só fechei a renderização Tem que deixar um tempo Pra ele pensar Então realmente A renderização Tava sim Sendo feita Pelo Pela placa de vídeo Né Não tem como dizer Ah não tá sendo feito Beleza Tá sendo feito assim Então Vamos fechar aqui Não vou salvar Porque eu não quero O vídeo era autoexplicativo Fica aí a dica Pra vocês E se vocês tiverem problemas Com o áudio De MP4 Cara Vocês tem que realmente Instalar o plugin Do QuickTime As vezes vocês pegam Um vídeo ponto MP4 No No Sony Vegas E vocês jogam E o vídeo fica todo Ou fica sem áudio Entendeu Então é um problema Que o Sony Vegas tem Que você tem que baixar O plugin Pro teu computador Do QuickTime Aí fecha e abre O Sony Vegas Que ele funciona É só você colocar no Google Aí ó QuickTime plugin Daí vai estar aqui Segundo aqui Pronto Faz o download Aqui Eu já fiz Eu já instalei Porque não tava funcionando O áudio Eu jogava um vídeo Pra lá O vídeo foi gravado No celular E não tava funcionando Ou depende também Algumas pessoas falam Que não tá tendo O acelerador Tá Então existe também Outro driver Só que esse driver aqui Cara Ele tem um gig Pouco Um gig 4 Pra ativar As cudas Da sua placa De vídeo Né Você tem que fazer A instalação Desses drivers Que seria Um toolkit 9.1 Downloads Porque o pessoal Fala A renderização Ainda tá demorando Horrores Daí é questão De você comparar Eu posso até Mostrar pra vocês Aqui ó Né Como que vai ser Se eu tivesse Renderizando Aquele mesmo vídeo Pelo processador Tá Ele ia demorar Muito mais tempo Né Deixa eu até pegar Aqui ó É esse vídeo aqui É o mesmo Ó Vou colocar ele aqui E agora Vamos dar um render Vai ser pelo Magic ali no caso Né Mas aqui ó Vou colocar ele Pra renderizar aqui É Em Full HD também 50 FPS Vamos só verificar aqui E ó Main Concept AVC NVIDIA Codec Aqui o AVC É pelo processador Tá No entanto Que vocês podem até Verificar aqui Ó Cadê Cadê Ó CPU Tá usando 52% Certo Beleza né Então vamos ver Quanto que ele vai ficar aqui Se eu usar aqui o internet Ó 6 GB também Mas é só pra É só pra mostrar A render pra vocês Ele sendo feito Pelo negócio Aqui ó 4 GB É menor Mas Isso daqui é só questão de É Tamanho mesmo Aí vou dar um render Vamos ver o tempo que ele ficaria E aqui ó O CPU já começa a ser sugado Ó Tá vendo Já foi pra 100% Ó Ó Gudo Mas você tá bem Cido Se qualquer render Que você fizer Não Vamos cancelar Vamos lá Fazer a render Pelo Codec Aqui Cadê Pelo Aquele meu Bonitinho Aqui É esse daqui Aqui Aqui Deixa renderizando Ó lá O CPU O Vegas Tá aqui Estourando Chegou a 100% Também Agora Quer ver Cadê O Aqui Deixou Fazer isso daqui Cadê 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 Render Rivals É Cadê Internet Cadê Fogadê Cadê 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 Aqui Esse daqui É pelo Processador Vamos ver O tempo Que ele leva Pra crescer No processador E só pra você ver Não tá sendo usado Pela Pela GPU Pela NVIDIA Tá vendo O MC Afterburn Ele não deu gargalo Ou seja A NVIDIA Não tá trabalhando Tá vendo Aí isso daqui Só comprova Ambos usam Aqui ó Usa mais processador 50 60 E o CPU Lá em cima Né Eu posso até Demonstrar Que É Vai tá 100% De um jeito Que aqui dentro do jogo Dá pra ver O MC Afterburn O meu i7 Tá usando Ó Tá estourando O i7 A temperatura Do i7 Foi pra 81 Ele pode chegar Até 97 Se não me engano Olha só A temperatura Tá explodindo E o i7 E o i7 Nem jogando Nem jogando Black Desert Meu processador Utiliza 100% Mas Quando vai fazer Uma renderização Já chegou a 20 Olha só Que bizarro Gente Pra você ver Como demora Eu não vou deixar tudo Só pra finalizar o vídeo Lembra que Quando eu chegava Aproximadamente A 11 11 minutos Aqui Dava 1% A cada 11 Olha só Pela GPU Pelo processador Não chegou nem a 33 Tá vendo Ó Mas é mentira Porque você tá fazendo Um vídeo ali Que ele Você tá usando Uma renderização Diferente Por que que você Não usa o de 6 GB Também A full Pela NV Que ele Cara Dá também Aí ó A NVIDIA vai começar Aqui o MC Afterburner Vai começar a subir Ó Já subiu Já estourou Já estourou O clock dela Entendeu Ela chegou no clock Já era Entendeu Aqui eu posso ver As temperaturas Do processador Tá em 70 Ó 8 minutos Vamos ver se ele Chega a 11 Esse daqui é de 6 GB Mas enfim Vamos ver Se ele chegar a 11 Aqui e tiver 1% Daí beleza Ó lá Tá vendo Pela Ó Pela GPU Pela placa de vídeo É bem mais rápido Então era isso Galera o vídeo Ficou grande Mas eu terminei o vídeo Lá com os 8 minutos Obrigado Esse vídeo aqui É um completão Que realmente Fazer o Sony Vegas 15 Acertou A aceleração De renderização Pela placa de vídeo Um forte abraço É mais uma coisa Placas quadro Não são boas Para mineração Tá Elas podem ser boas Para trabalhar com imagem Mas as GTX Que são para jogos Cara eu não sei Comparando a questão De renderização Você tem que verificar Aí Fazer assim Renderização Por uma quadro Versus GTX Beleza Então era isso Galera Um abraço Até o próximo vídeo E for E for Podem procurar Aí GTX quadro Versus GeForce Qual que é melhor Para render Eu não sei Eu acho que Sei lá Vamos ver Se o cara Coloca alguma coisa Mas enfim Esse daí é tema Para outro assunto Vocês que gostam De editar vídeo Já perceberam Que realmente Utilizar Aceleração Do Sony Vegas Pela NVIDIA É mil vezes melhor Gostou do vídeo Curte, compartilhe Se inscreva no canal Até o próximo E foi